No ar, governo em ação. Governo em ação está na São Domingos, onde foi inaugurado a primeira fase de programa de mobilização de água para a agricultura. É mais uma etapa de grande projeto que também leva mais água para diversos municípios. Mó, Santa Cruz, São Vicente, Porto Novo, Boa Vista e Maio. E tem mais água também na Sintantão, que lançamento de projeto de irrigação de aproximadamente 100 hectares de terreno na zona de Gamboese e na zona pré-urbana de Porto Novo. Governo também mobiliza cerca de 1.100 metros cúbicos de água para dia para agricultores locais. Governo continua em ação para a educação. Desbesse que o anúncio de criação de subsídio regressa às aulas, uma ajuda entre 2.500 a 4.000 escudos, que também compensa 15 despesas de família na ocasião de abertura de ano escolar. E foi publicado na Boletim Oficial, lista de pendência relativa a subsídio para não redução de carga horária de 1.005 professores relacionados ao primeiro ciclo de ensino básico. De 2016 a 2024, o Governo já resolveu a pendência de beneficiar mais de 7.800 professores. Porque és um Governo que te gana tudo lote e na tudo diante. Um Governo em ação. Governo de Cabo Verde. A trabalhar para todos.